Foi assim uma grande viagem de crescimento, de descoberta, em que eu acho que tem sido a curiosidade, o entusiasmo que tem pautado este caminho. Também de pensar que as peças, que as criações são pretextos de crescimento, são pretextos para questionar coisas e de encontrar caminhos. Então esses caminhos que fui descobrindo e que fui descobrindo em que pareceria muitas vezes com outras pessoas, foram-me levando para linhas de trabalho, em que fui definindo, ou seja, fui criando peças que foi o próprio trabalho que me foi dizendo, olha, de repente era mais dança, numa certa altura, a dança até em diálogo com as artes visuais, e da altura a música foi aparecendo, noutra foi mais o teatro e isso fez com que haja peças que são mais coreográficas e há outras peças em que a dança dialoga com outras artes como o teatro, que são coisas mais, ou até a ópera, nesta ideia de espetáculo total, como esta peça, o Orfeu, que temos no Festival Silvestre, portanto isso foi aparecendo. Bom, quer dizer, o Festival surge como um desafio que a própria Ordem do Ó coloca, não é? Um bocadinho na sequência de todo o trabalho que tem sido feito na Ordem do Ó e claro que tem sempre por trás uma questão que é urgente e que tem a ver não apenas com aquilo que normalmente se designa como uma emergência climática, mas sobretudo com uma ideia de reequilíbrio de modos de vida e, portanto, o que está por trás do Festival é, digamos, esse ideal, claro que o Festival não o vai resolver, bem si mesmo não o resolve, mas coloca, digamos, o Festival em vez de procurar soluções, convoca alguns artistas para o pensarem e para o pensarem também a partir das suas próprias obras, que são obras que não têm que ser, nem devem ser panfletárias, mas que são obras que vão ser criadas a partir de uma relação com um outro espaço, um espaço não convencional, que também não é um espaço de galeria, portanto é um espaço fora do espaço construído, não é? E esse é o desafio, o grande desafio do Festival, não é? Quais acrescentar alguma coisa? Sim, eu acho que é isto que o Daniel falou, que também só o facto disto acontecer em lugares não convencionais, ou seja, nomeadamente a floresta, o Jardim da Estufa Fria, o espaço exterior da agronomia e também um Jardim Alcântara, só o facto de estar aqui na floresta, nós já... trazer pessoas aqui à floresta já é de alguma forma um convite para habitar de forma diferente. As pessoas não podem proteger aquilo que não conhecem e ao chegar cá e perceber o bem-estar que nós temos, o que o nosso corpo ressoa, como é que o nosso corpo de repente realmente respira neste lugar. há um bem-estar que se instala, o nosso corpo parece que faz sentido, o nosso corpo aqui e o nosso estar na cidade só por si já nos impõe um ritmo, já nos impõe uma forma de estar de vibração que tem muito a ver com a forma de estar mecanizada. então é todo um espaço de o sentir, um estar de um convite a uma empatia, a um estar a um questionamento de uma outra forma. Bom, então o festival basicamente tem, digamos, três ações, por assim dizer, ou três eixos de ação, melhor. Portanto, há alguns artistas que nos vão propor caminhadas, caminhadas pelo espaço, seja em agronomia, seja aqui na zona de Monsanto. Algumas dessas caminhadas são caminhadas ficcionais, como é o caso daquela que o Lucas e o Daniel vão propor, que vai ser uma coisa, enfim, uma caminhada criativa, por assim dizer, ficcional. A Tembi também vai trabalhar nesse sentido, é uma caminhada ficcional, mas que exige por parte dos caminhantes, por exemplo, um exercício de equilíbrio, que metaforicamente é interessante, porque no fundo tem a ver justamente com esse reencontro de um equilíbrio. E depois há também uma caminhada, nomeadamente da Fernanda e do João Belges, que tem a ver com uma redescoberta, digamos assim, a partir da floresta, daquilo que habita a floresta, nomeadamente as partes vegetais. Portanto, esse eixo da caminhada é um eixo importante. Depois há um outro eixo da performance, que aqui em sentido geral, tanto engloba o trabalho que o Pedro vai apresentar do Orfeu, enfim, que é a performance no sentido em que é já uma proposta instalada num determinado lugar, não é? Pode ter uma extensão maior ou menor, portanto, o do Pedro vai ter uma extensão significativa, ou pode ser simplesmente uma extensão breve, que se repete, por exemplo, diariamente, como o que o Luís Guerra vai apresentar, que é uma peça que explica, quando nós ouvimos o título percebemos o que é, o título é Mais à Tardinha, ao cair da noite, portanto, isso explica que peça é, não é? Também vamos ter a Vânia, a Rovisco, a Sónia Batista, a Rita Velhena, portanto, vão também apresentar propostas nesse sentido. E depois há ainda algumas coisas que vão acontecer em espaços fechados, digamos assim, mas sempre próximo da floresta. Essas coisas que vão acontecer em espaços fechados, ou são projeções de filmes, ou são sessões de debate, onde é suposto haver também uma conversa sobre estas questões e sobre aquilo que se passou. O que falta dizer ainda na programação é uma ação que tem uma dimensão comunitária, por assim dizer, que é o Museu do Falso, e é uma ação feita com pessoas, neste caso pessoas de Alcântara. Portanto, é a criação de um, digamos, se quisermos, de um museu imaginário, que vai ser colocado num jardim, no Jardim Avelar Brutero, lá em Alcântara, onde vão ser reunidos, de uma certa maneira, histórias, objetos, não sabemos ainda bem o quê, porque não somos nós que estamos a preparar o projeto, mas desse museu falso, não é? Chama-se o Museu Falso. E é justamente essa ideia de criar um imaginário e de trabalhar a partir de um imaginário. O Orfeu veio de uma peça, mais uma vez são peças que vão dar outras peças, são caminhos de crescimento que levam a outros. E então, eu apanhei esta vontade de uma peça que fiz, que foi o Metamorfoses, também ela é feita aqui nesta floresta. E uma das histórias que ficou para trás, porque são 250 histórias, uma delas era o Orfeu. Neste, li sobre o Orfeu, falei entretanto com a Elia Correia, que escreveu uma peça original do Orfeu Caminho para Averno. E uma das coisas que mais me encanta neste mito e nesta figura é que é uma espécie de, é um semideus, é um herói, mas é um herói que não é como o Hércules que usa a força. É um herói que usa a empatia, que usa a força poética, usa a palavra, usa a arte como forma, como força, como força de transformação. E eu acho que o nosso mundo precisa muito desse arquétipo, desse arquétipo do virtuosismo, da empatia e da força poética. E depois fala de uma, portanto, fala de amor, o amor também é algo que se precisa, é uma coisa, é um basilar na vida. E tem toda esta dimensão da transformação dos mitos catabáticos, da ida ao submundo e o que é que nós trazemos dessa ida às entranhas, não é? Portanto, é uma peça que fala sobre o amor, fala sobre a empatia e fala sobre toda esta dimensão arcaica que também continua a ser contemporânea. Pronto, a Hélia é assim uma pessoa fascinante, uma pessoa muito inspirada e que eu acho que a escrita dialoga, a escrita dela dialoga muito com a forma como eu vivo o corpo, como eu vivo as sensações. Há uma dimensão intuitiva, que há uma dimensão de trazer o indizível para as palavras, não é? A Hélia sequer é das pessoas que eu conheço que consegue mais transmitir coisas que não se conseguem dizer de outra maneira, ela diz-se com as palavras. Eu faço-o com o corpo. E de repente foi assim, foi um belo casamento das suas palavras, com toda esta dimensão. O Orfeu em si, ou seja, não é só a história do Orfeu. O Orfeu foi também uma figura muito importante na história, porque há toda uma cosmogonia que o Orfeu trata. ele era uma espécie de professor, de profeta. E, portanto, a peça começa com uma cosmogonia. Portanto, a forma como o universo foi criado, a partir do protogônus, que é o Eros, é o agregador da matéria, é o que faz as coisas movimentarem-se. E, portanto, toda a peça começa com essa dimensão que depois desagua na peça, na história do Orfeu, e que não digo mais porque não quero, quero que as pessoas venham... É uma coisa que não pode ser explicada, mas que eu acho que nós, em cada gesto, em cada movimento, em cada golfada de ar, ele está lá. Mas isto é a minha visão. Essa é aquela pergunta complicada, mas... Não, quer dizer, eu não vou dizer, não vou dar uma resposta sobre qual é o grande enigma, mas vou dizer que há um abismo, não é? Um abismo. E que, normalmente, os artistas conseguem entrar nesse abismo, que não é completamente dizível, não se consegue dizer, mas conseguem entrar aí e, sobretudo, conseguem partilhar essa experiência connosco. E me parece-me que o silvestre, a ideia de silvestre mesmo, não é? De silva, de floresta, tem a ver justamente com isso, com essa possibilidade de mergulhar numa coisa que é aqui, na Terra, no planeta, mas que é verdadeiramente do Universo. Exatamente. Bom, o que nós colocamos, nós estamos muito habituados a falar, por exemplo, e fomos muito educados, todos nós, não é? Numa lógica humanista. O que está bem, quer dizer, evidentemente, nós defendemos o humanismo, mas precisamos de encontrar um outro ponto do humanismo, e se calhar isso já é um pós-humanismo, porque nós não estamos sozinhos aqui. Portanto, neste momento, nós estamos a pisar, por exemplo, algumas plantas, nós estamos a escutar pássaros, nós estamos a ver árvores maravilhosas aqui à nossa volta, com formas surpreendentes. Portanto, nós estamos rodeados por vida, fermente. Essa vida está à nossa volta e está nos nossos próprios corpos, não é? Exatamente. E, portanto, aquele diálogo que nós temos que fazer, não é só uns com os outros, mas é também com, digamos, os microbiomas, a realidade que está à nossa volta. Eu acho que o trabalho do Pedro, desde que eu comecei a vê-lo e a acompanhar, tem muito essa atenção, a atenção de olhar para a vida que existe à nossa volta e de trabalhar com esse material, não é? Portanto, esse é um material fundamental. Portanto, e é um desafio também que me parece que cada vez mais se vai colocar aos artistas contemporâneos, de arte contemporânea. Como é que a arte contemporânea hoje lida com essa vida que vibra por todo o lado? Não, estava aqui também a ressoar que foi também essa emergência, por um lado, essa urgência de saber que algo tem que mudar, mas por outro lado, lá está mais uma vez curiosidade e paixão, que me fez, há sete anos para cá, nesta história da Ordem de Bó, agora pegando também no princípio, que me fez estar aqui, fez desejar que isto é o sítio onde eu quero habitar, como laboratório artístico, mas também quanto santuário do ser, a floresta é onde nós realmente pertencemos. Toda a nossa cultura, a nossa própria língua e linguagem surgiu a partir de ouvir os pássaros a cantar, de beber água no rio e de ouvir o rio a passar. E, portanto, a nossa cultura não está separada da natureza, nós somos natureza. E, por isso, eu também escolhi, a dada altura, uma etapa no Projeto Talento, que o trabalho tivesse a ver com isto. Por isso, tive um dos vídeos que é apresentado no dia 21, também na Estufa Fria, tal com o Pedro Sena Nunes, é um momento de cinema na Estufa Fria, em que apresento a incorporação, o estudo coreográfico num lugar vivo. Eu tive um ano na floresta, para fazer um solo de estudo, para depois criar a obra lento. E isso foi uma rampa de lançamento para um conjunto de outras peças. Portanto, é isto. Eu acho que deve criar uma espécie de tempo-espaço, de liberdade e de possibilidade das pessoas saírem fora dos padrões mecanizados, de pensamento-hábito, as coisas cristalizadas, a possibilidade de sentirem. É um tempo dilatado que nos possa permitir sentir coisas que, muitas vezes, não damos permissão para sentir, não damos tempo. E, muitas vezes, as pessoas são perceções que não se validam. E, então, nós todos desejamos profundamente ver fora coisas que sentimos dentro. A arte, só por si, permite que essas coisas sejam vistas e sejam trazidas para o plano da consciência. E também permite esta possibilidade de dar voz a coisas profundas que temos e que ressoamos. E permite-nos também ver o outro, ver este espelho e este exercício, ao mesmo tempo, também da catarze. Eu, para mim, vejo o arte como uma espécie de... de um hiato, de uma experiência de verticalidade. Mas, às vezes, não é só verticalidade. Às vezes, é horizontalidade. Porque nos liga ao mundo, liga-nos aos outros. É um espaço de encontro, de partilha, de sentir, de nos tornarmos porosos. Entre muitas outras coisas que poderiam ser ditas. O Pedro disse muita coisa sobre, justamente, o que é arte. Há um livro famoso, enfim, que diz-se... Imagina que chegam uns extraterrestres à Terra e que perguntam, mas, afinal, o que é arte, não é? Portanto, e o relatório que eles fariam é, ninguém sabe exatamente como definir a arte. É uma das coisas que ninguém sabe exatamente. Bom, mas, em todo caso, eu concordo com muito daquilo que o Pedro fala e que tem a ver com a arte como um modo de intensificar a própria vida. E isso, talvez, seja o mais importante. Como é que o faz? Como é que intensifica a vida? Pode ser de muitas maneiras. Pode ser de uma maneira mais agressiva, mais violenta. Ou pode ser de uma maneira mais de encontro, mais doce, por assim dizer. Pode ser mergulhando no chão. Pode ser voando no céu. Pode ser cheirando mais. Pode ser sentindo mais a rugosidade das cascas das árvores. Pode ser de muita maneira, não é? Também não creio que se deva pedir à arte a tarefa de resolver os problemas do mundo. Porque, entanto, não creio que seja por aí. Mas, ao intensificar os fluxos de vida, ao fazê-lo, aquela arte que o faz, está, na minha maneira de ver, a tornar o exercício de cidadania mais consciente. Muito obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado também. Obrigado, André.